O cara acha bonito fazer hacker Pois é, acho que dá Isso Bira, mostra Mostra moleque Isso ai, isso que você fez agora Boa 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 Olha O cara é derrotado na vida mesmo né véi O cara é derrotado na vida mesmo né véi Você ta usando hack com o cara Ah eu to usando hack porque os caras jogam grip Ah eu to usando hack porque os caras jogam grip Ah eu to usando hack porque os caras usavam hack com o cara É mas eu acredito os caras que jogavam com você Você ta acredito que diga o que mano Fala, fala ai, fala um ai Fala um Eu to usando hack com o cara Eu to usando hack com o cara Eu to usando hack com o cara Eu não sei sabe cara Que é o problema Os caras usaram o vida inteiro agora Que os caras que moriam pra você Que vocês querem com a graça cara Com a graça mano pelo amor de Deus Olha ai pra você A mesma conta, a mesma conta com 3.600 militares de jogo, o mesmo nickname, 764 mil na minha lista e você acha que eu tenho medo de você de repórter? Isso tudo pra acabar usando o Rack, ó. É, o jogo acabou. O jogo acabou, o seu uso, o seu design é o de sorte de regras. Todo mundo é revoltado com a OAB, ninguém fica revoltado com a OAB. Ô, louco, ô, King, como que não fica, mano? Todo mundo é revoltado com eles, cara. Mas eu concordo nessa parte com você do OAB. Os caras são foda mesmo, mano. Eu concordo, porra. Então, quantas vezes deu alguma coisa pra eles até hoje? Não, não dá, porra. O que que deu pra eles? Não deu nada. O que que você vai falar pra vocês? O que você vai falar pra vocês? Algo não gostou, mandei de servidor, trouxa. É isso que eles falam. Meu pneu não vale nada, não, mas assim, você vai ser dançando prejudicado. Mas, ô, King, a treta nunca foi também com você. Ô, King, deixa eu falar, deixa eu falar pra você. Mas a treta nunca, mas a treta nunca foi, King. A treta nunca foi, King. Ô, King, a treta nunca foi com você, ou com o Bira, nem é essa questão, mano. A questão, tipo, vocês jogam bem, vocês não precisam dessa fita. É só isso que eu tava falando, tá ligado? Se vocês querem usar, usa, porra. Entendeu? É só trocar ideia na moralzinha mesmo. O que você fala pra mim, eu tenho respeito a vários bichos aí, ó. Isso aí, ó, cara. Tem choro, mano. Tem muito que falar, mano. Entendi. Pô, você nasceu no mundo e vai morrer no mundo, tá ligado, velho? Olha meus vídeos lá e você para de falar. Foi em morte? Olha, tu não recorre? Cara, tu não recorre? Eu fiz no começo do jogo, você não vai me recorre, velho. Que isso, cara, que isso. Ah, parra, mano. Olha meus vídeos lá e vira fã. Depois que a gente aprende, eu vou olhar pra lá, velho. Ah, se não, eu vou quitar. Você aprende, mano. Eu também tô gravando. Eu também tô gravando. Um, dois professores, você, pessoal da UADU. Entendê-la, eu não choro, mano. Me perguntar, não. Não choro, não choro. Se eu tiver que jogar, eu não fazia isso, cara. Olha quem tá falando. Surge vando mal, cara. Me degolta. O mais feio é esse aí, ó. Eu tô limpo e você tá chorando. É, mas é muito. Nossa senhora. Se você for vir por causa do galinheiro, a minha vizinha, então... Obrigado, mano. Obrigado, obrigado. Ideia mesmo, mano. Ideia. Eu fico louco, tá ligado? Eu fico do lado. Prepassar a mão na cara aí, depois que a gente tá vendo, entendendo como é que funciona, o cara faz um giro do cara, vira e fala Pô, parece que o cara me deu 60 ativos. Que porra é essa, velho? Vai ver, ó. Aí eu prova o teu próprio veneno e quica fora, velho. Tá bom, sai do seu vidro. Vai ver com os amigos. Ó, como é que você falou, mas tem que comer... Tem que comer na atada e colocar um pente de cabeça de tiro, né? Eu falei? É. Mas você falou que tem que comer na atada e usar pente de cabeça pra fazer assim, ó. É. Parabéns, viu? É. 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 Não, isso aqui foi só um esclarecimento, né? É. 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 É.